A família é tudo, né? A família é a base pra você poder sobreviver. Se você não tiver essa base, você não consegue nada na vida, né? Bom, no começo eu ficava um pouco preocupada, né? Porque aconteceu já de ficar mais de 24 horas fora, sem comunicação. Mas com o tempo se acostuma. Hoje eu já não me preocupo mais. Quando eles demoram, eu já sei que pode ter acontecido alguma coisa com o carro e que eles vão saber resolver, eles têm todo um suporte pra isso. Não fico preocupada, não. A família é tudo, né? Família... a minha família, minha esposa e minha filha, são as coisas mais importantes e a gente acaba fazendo tudo sempre pensando neles. E aí a nossa equipe também acaba virando uma família pela convivência. Todos estão sempre juntos, as esposas, as crianças. Então a família é a base de qualquer coisa na vida da pessoa, eu acho. Tem que ir embora, tem que mexer no meu jipe, porque se não finalizar a gente não vai pra trilha e se eu não for pra lá o gonzo não mexe no meu carro, eu só mexo no carro do Mazel. Ah, eu assino. É, isso aí. Tem que ir embora. Bora lá. Ah, eu acho tranquilo. A gente tá junto há 14 anos, desde que eu conheço ele, ele é aventureiro, é o que ele gosta de fazer. Sempre tento estar junto, tenho meu jipe também, então quando eu dar eu posso ir junto e a gente faz isso muito em família também. Mas eu acho, sou super parceira, eu acho que é o que ele gosta de fazer, então a gente tem que apoiar. Né, Fê? Uhum. Uhum. E sem a família a gente não vai fazer muita coisa, então minha esposa sempre me apoiou. Ela prefere a parte dela em shopping, né, mas ela sempre me deu apoio nas coisas que eu faço, trilha, tudo. Música Então, meu marido é mecânico de jipe, uma vez ele resolveu fazer uma surpresa e chegou em casa com um jipe. Isso faz mais ou menos uns 16 anos. Então, de 16 anos pra cá, ele é jipe sempre. E de mais ou menos uns 10 anos pra cá, ele virou mecânico, então o jipe nunca mais saiu da família. E ele sempre faz trilha, e eu, assim, já faz parte da rotina. Então, eu já acostumei, ele vai viajar, vai fazer trilha, e eu não me importo não, eu gosto até que ele vai. que é uma coisa que distrai ele também, né, pra tirar o estresse. Música 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 Eu sei que se o estresse destrói, sobra tudo pra mim, né? Música Vai ter que soldar, mano. Mas a solda vai aguentar isso aqui? Pra mim não, gente. Então solda e vamos tumbar. Demo, eu vou. Música 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 A adrenalama existe há mais de dez anos. A gente começou fazendo trilha como um grupo de amigos, e a coisa foi crescendo. Vamos fazer o freio seu, que vocês também dão PT no freio, só soldar aqui e dar uma olhada no Face enquanto isso então, que não faz nada aqui nessa vida, eu vou trabalhar. Faz o seguinte, já vai fazendo um lanchinho lá pra gente dar um... Fechou, chacanagem! Olha, eu não estou valendo nada! Vai ficar bom pra caramba! Fech está reto, né? Olha! Melhor que isso, impossível! Se fosse pro Serginho, você ia botar um... Eu punho até o meu esquadro aqui assim, nossa, mediram um paquinha! Eu punho até o nível aqui em cima! Fech tá bombando, tem que ir pra trilha, tá na hora! Ô, gols! Bora, meu! Ixi, lá vem o reclaminho! E aí, vai largar o doce, vamos mexer no meu giro? Eu tô aqui, meu velho! Calma, não vai acabar, ele tá recordando! Tá caprichando demais lá! Eu não tô caprichando, é que eu não tô a fim de ficar trabalhando a trilha de nome, cara! Vai quebrar o cara, descolhe tudo assim! Bom, a garantia eu já falei pra ele, a garantia, desceu a calçada, acabou a garantia! Vai estendida até a esquina! Tá reta e uma curva, vai estendida pra lá! Então, é constatada a preferência superior aí do Gonzo, ele prefere sempre mexer no carro do Mazeu, ele acha mais importante e sempre deixa meu carro pra depois, né? Até porque o Mazeu quebra o carro muito mais vezes que eu, então ele é o destruidor e eu sou a técnica! E acabou criando esse vínculo entre os dois, aí eles têm uma amizade muito mais profunda, mais íntima! Mazeu! Tá pronto! É que o Serginho, ele é acomodado, entendeu? Ele chega meio-dia e quer que mexa no carro dele na oficina! Eu, quando eu quero mexer no meu carro, eu chego sete e meia da manhã! E se ficou bom? É tão bom que fosse pra ele ter lavado, pintado, aperto, né? Se fosse pro Serginho... Tá bom, vamos lá! Eu passo um pouquinho de barro lá... Aparecendo o carro de pula-pocinha, vai! Larga esse trem! Se fosse pro Serginho, tava laranja o morfedeiro! Claro! Diretoria! Caramba! Bora, vamos agilizar esse brinquedo! Então monta lá que o meu já tá pronto pra ver! Vamos agilizar! Já tá de pé! Vamos nessa! Vamos aí! Ah, essa eu vou cortar pra minha filha! A gente faz a manutenção preventiva porque quebrar na trilha não é legal! Então assim, acaba atrapalhando, acaba atrasando tudo! Então a gente já faz uma revisão geral no carro, freio, direção, motor... Checa todos os itens principais do carro pra poder fazer uma trilha mais sossegada, mais segura! Enquanto eu vou apertar aquele carro pra roda, vocês podem ir lá adiantando lá! Abra o capó pra mim! Vai fazendo uma pelo menos! Mas não! Só os plantes de mecânico! Como não? Vamos esgotar a água do meu filho! Mas você não vai me ajudar esses nós! É uma equipe! Não é equipe? Bora, bora! Então, equipe trabalha unida, não é? O Lácteo vai depender do gol, nós não vamos pra trilha hoje! São gente unida não! Olha, eu vou falar aí! Eu acordo com o pobre do trabalho não, tá? Alguém tem que ir buscar comigo! Deixa eu ver, rapaz! Tira a faroípa, dois ou um aí! Você botou água no radiador? Não vai enrique nenhum daqui! Preciso esgotar a água! Vamos pôr uma escadinha! Desce um pouco e solta a distensão aqui! Só vai deixar bem ali! Vou levar! Vou dar uma conta! Ó, aqui tá pronto! Pode baixar aqui! Não baixou ainda! O legal de acompanhar o que está sendo feito no carro é que como a gente usa o dia inteiro o carro e também nas trilhas ou na cidade a gente consegue passar para o mecânico o que precisa ser feito e essa manutenção tem que ser constante porque a gente usa muito carro em situações extremas e essa conversa com o mecânico, a nossa presença faz toda a diferença Vai Amazel, pega o hot cup para a gente completar o nível aqui e vamos para essa trilha lá Eu estou fazendo igual a vocês, vocês não estavam olhando trabalhar agora eu estava olhando vocês trabalharem aqui para a comunidade vai brigar com ciúme e é porque você que é bom para arrumar esse tempo você está com o mecânico e é porque você que é bom para arrumar esse tempo você está com o mecânico e é porque você está com o mecânico e é porque você está com o mecânico